Como incluir ou excluir chave Pix no Santander. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E Deus mostra rapidamente como você pode incluir ou excluir uma chave Pix no Santander. Antes disso, se convida a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, eu já estou aqui no aplicativo do Santander. Agora eu vou clicar aqui em cima nesse menu sanduíche, tá? Vou descer até achar essa opção, Pix. Aqui em Pix você pode pagar com o código QR, tem um Pix copia e cola, tem os seus limites, mas o que a gente quer é a chave Pix. E agora a gente vai descer até achar a opção Minhas Chaves. Aqui você vai poder adicionar ou remover as suas chaves Pix. Então eu vou clicar. Aqui eu já estou no meu limite de chaves Pix, tá? Eu só posso cadastrar cinco chaves Pix. Então eu tenho aqui meu CPF, celular, e-mail e duas chaves aleatórias. Então aqui eu vou clicar nesses três pontinhos para excluir essa chave Pix. Então eu vou clicar aqui embaixo em remover da conta. Vou clicar novamente em remover para confirmar e pronto. Já vai excluir uma chave Pix. Agora se eu quisesse adicionar uma nova chave Pix, eu desceria e escolheria essa opção, associar novo dado. Aqui você pode escolher uma chave Pix como número de celular, e-mail ou outra chave aleatória. Então você vai clicar aqui na informação que você quer, tá? Vou clicar aqui em e-mail, clicar em continuar, e você colocaria o seu e-mail, tá? Para ser a sua nova chave Pix. Lembrando que e-mail cadastrado ou número de celular cadastrado não pode estar cadastrado em dois bancos diferentes. Como assim, Léo? Se você associou o seu e-mail ao Santander como Pix, você não pode associar esse mesmo e-mail em outro banco, tá? É uma dúvida muito comum. A pessoa acha que vai cadastrar o mesmo e-mail em dois bancos diferentes. Não é assim, galera. Uma vez cadastrado no banco, é associado esse e-mail à sua conta. Por isso que não pode ser o mesmo e-mail em dois bancos diferentes, tanto para e-mail ou para telefone celular ou CPF, tá bom? Então é bem fácil a exclusão ou inclusão de uma chave Pix no Santander. Ficou com alguma dúvida? Coloca nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!